Fala galera, beleza? Novo vídeo pra vocês. Bom gente, hoje eu vou estar mostrando aqui essa máquina Consul, tá gente? Lavadora de roupa Consul aí de 11kg, certo? Novinha, comprei agora, tem 5 dias que chegou. Já lavei umas 4 ou 5 vezes roupa nela, que tava acumulada aqui. Ela é boa gente, gostei dela. Ela é estreitazinha aqui, até porque tá no meu banheiro, tá gente? A porta do meu banheiro é 70, ela tem aqui 58 ou 57 de largura apenas. E ela é muito fácil de você tá mexendo nela, gente. Pra começar aqui, ela vem com os pés dela aqui, regular, tá gente? Você consegue regular ele aí, que o seu chão não for retinho, você consegue regular conforme a fia aqui. Essa aqui, eu desci ela um pouco. E ela vem com um plásticozinho que eu vou cobrir nela aqui pra proteger. E vamos lá. Como eu falei, ela é 11kg. Aqui não tem um segredo pra você mexer nela, tá gente? Não tem segredo nenhum. Ela não tem um botão de ligar. Pra mostrar aqui que quando tiver ligada vai acender o LED aqui. Aqui temos o nível 1, 2, 3 e 4, tá? Nível fácil. Beleza. Cintrifugação, aqui ó. E enxague. Essa parte aqui, se você quiser botar pra cá, aí vai ser o vídeo, certo? Aqui ó, o painel aqui. Lembrando, esse painelzinho aqui ó, tá até escrito aqui ó. Durante o funcionamento da sua lavadora, o botão não gira. A luz desligará o painel, certo? Então, durante, quando você liga ela, esse botãozinho não vai ficar girando assim ó, conforme outras máquinas aí faz, certo? Aqui temos desligado, que tá aqui ó, desligado agora. É pouco suja, suja, muito suja. Aqui tem roupas coloridas. Enfim, pra mim isso não importa, gente. Eu sempre coloco aqui, é muito sujo e pronto. Eu sou assim. Agora você aí, você que é dona de casa aí, faz do seu jeito. Beleza? Então, ela é 11kg. Abri aqui ó. Aqui vai ter outras informações aqui, lavagem econômica, reutilização de água. Se você quiser reutilizar a água que você largou, sobrou, você segue passo a passo aqui ó. Você vai conseguir, tá? Bom, o sexto dela aqui ó, é inox, tá gente? É inox. E o sabão você vai colocar aqui ó, amaciante aqui do lado. E sabão do outro lado, certo? Ó, vejam isso aqui. É, vamos lá. Bom, como eu falei, essa mata aqui era um pouco estreita. Até por um motivo que eu comprei ela, justamente isso, por essa estreita que eu ia colocar no banheiro. Pra caber na porta, certo? Mas ela é muito funda gente, aqui ó. Ela é bastante funda aqui. Devido a ser estreita da funda pra caramba, certo? Bom, eu vou tá colocando uma roupa pra lavar aqui. Pra você ver ela em funcionamento, certo? Então, galera, eu coloquei aqui um pouco de roupa, tá gente? E, gente, acompanha esse copinho aqui ó. Pra você tá fazendo a medição de quando você vai colocar de sabão, tá gente? No caso aqui ó. Eu coloquei no, é... No nível 3 aqui, que é... Cara, eu não tô nem entendendo. Eu coloquei pouca roupa, não importa. Vou colocar essa mesma quantidade de sabão aqui. Era menos, mas eu vou colocar esse aqui ó. Aqui ó. Sabão. É o aqui dentro ó. Beleza. É... Eu coloquei pouca roupa, eu vou colocar... Vou fechar a máquina aqui. Aqui tá no nível 3. Como é pouquinha roupa, vou colocar no nível 1. Beleza? E vou colocar aqui. Aqui nesse botãozinho aqui, vou colocar pouco sujo ou sujo. Colocar aqui... Apenas sujo, tá gente? Pra não morar muito, ó. Vou colocar aqui. Automaticamente ela liga. Aí galera, dependendo da... Da potência da sua água que você tem na sua casa aí. Vai sair mais poxa de água, tá? Ó, eu vou dar a gente aqui pra começar a bater pra você ver aí. A batida perfeita da máquina, certo? E outra gente, ela é muito silenciosa, tá gente? Ela bate e você nem consegue nem ouvir. No caso aqui, ela fica no banheiro. Eu tô na sala ali, não consigo nem ouvir ela. É batendo, se trafugando. Não consigo nem ouvir. Ela é muito silenciosa mesmo. Então, você mora em apartamento aí. Não gosta de incomodar os vizinhos aí de alguma forma. Essa máquina aqui. Essa máquina aqui é a máquina perfeita pra isso, tá? Silenciosa bastante. Aí galera, já começou a bater aqui, ó. Essa batida aí é a batida perfeita dela aí. Como eu falei anteriormente, esse botãozinho aqui, gente, ele não gira, tá gente? Ela vai ficar paradinha aqui onde eu coloquei. E quando tiver todo o procedimento de lavagem concluído, enxágue, enfim... Essa luzinha aqui, automaticamente, ela desliga, tá? Então, eu vou aguardar aqui o procedimento aqui. Depois aqui. Então, galera, uma coisa que eu não percebi ainda, não sei falar, é o tempo que leva pra fazer todo o procedimento. Porque sempre que eu coloco pra lavar roupa, eu coloco e não me ligo nisso. Às vezes eu saio de casa e deixo batendo aqui, tá? No caso aqui, ó, tá? Eu coloquei suja, tá? O procedimento suja aqui. E eu não sei o tempo exatamente. Hoje de manhã eu lavi um descobertor aqui e eu coloquei também nessa mesma função aqui. E nem analisei o tempo que demora esse procedimento, tá? Mas aí você vai vendo aí. Quando eu correr do dia aí na sua casa, você comprar essa máquina, tá? Pra mim, não faz pressa nenhuma. Porque eu coloco sempre pra lavar à noite. Então, também não faz pressa nenhuma. Se vai demorar uma hora, duas horas, três horas. Aí, galera, já tá chegando no final aqui, ó, da lavagem, tá? Já tá quase que finalizando. Aí, galera, já vai entrar no procedimento aí de centrifugação. E aí, galera, já vai entrar no procedimento aí de novo. E aí, galera, já vai entrar no procedimento aí de novo. Aí, galera, como você pode ver, ó, é muito silenciosa mesmo. Olha aí. Se você tiver um pouco distante, você não consegue ouvir que ela tá se trifugando, tá? Olha aí. É um silêncio muito bom, tá? Bom, gente, procedimento aí finalizado. Só aguardar aqui mais alguns segundos. E vamos ver como é que ficou a roupa. Ficou quase seca. Eita! É uma freada brusca, hein? Vou aguardar a luzinha apagar ali, ó. Então, essa luzinha aqui ela vai apagar. Apagou, ó. Procedimento finalizado. Agora eu vou abrir aqui a... A máquina pra ver como que ficou. As roupas, né? Vamos pegar essa aqui. Olha, gente. Seca, 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 seca. Olha só. É. Ficou show de bola, gente. Gostei bastante aí. Espero que você também tenha gostado do vídeo. Apesar desse vídeo ter ficado grande pra caralho, mas... Fazer o que, né? Então, é isso aí, galera. O vídeo foi esse aí. Então, muito fácil de mexer como eu mostrei aí anteriormente. Sem segredo nenhum. E eu gostaria dessa máquina, tá, gente? Então, se você... Caso queira comprar uma, tá querendo comprar uma... Analisa aí se vale a pena você comprar essa, tá? O valor dela, eu acho que eu falei aqui no vídeo. Não sei. Tá, mil e oitocentos é alguma coisa. Nas casas Bahia, na loja física. Mil oitocentos e alguma coisa. Quase, mil e novecentos. Mas, pelo site, você consegue comprar. Eu comprei, no caso, essa aqui. Por mil e quatrocentos e vinte. Tá? Bem na conta aí, pelo site. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, compartilhe. Deixe aquele like. Um abraço. E fui.